Fala galera, beleza? Bruno Bar aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, finalmente chegou um presentinho que eu estava aguardando muito, mas não é um presentinho qualquer não, é um presente muito especial. E no vídeo de hoje eu tô indo lá buscar esse presentinho, a gente vai abrir. Hoje eu também preciso fazer algumas coisinhas, né? Recentemente eu falei pra vocês que eu ia pintar a roda do meu 370Z, então a gente precisa ir lá pegar meu carro, levar na oficina, tirar as rodas e preciso colocar outras rodas no lugar. Como vocês já imaginam, eu vou colocar umas rodas coloridas, porque é as rodas que eu tenho, né? É as rodas que eu uso pra fazer drift. O carro vai ficar feio por um tempo, mas vai ser por uma boa causa, que logo logo a gente vai ter roda com cor nova no 370Z. Eu não vou revelar que cor que é ainda. Por enquanto, só posso dizer que eu me surpreendi com a opinião de vocês. Eu achei que vocês iam querer alguma coisa mais extravagante, mas muita gente preferiu algo mais conservador. O pessoal tá querendo que eu faça umas coisinhas mais discretas. Vamos ver que cor de roda que vai sair. Vamos lá pegar meu carro, a gente precisa tirar as rodas. Vou mostrar uma novidade pra vocês também, a nova sede da equipe de drift. Isso mesmo, a gente tá se mudando. Eu que tava numa oficinazinha bem pequenininha, a gente tá indo pra uma oficina muito mais top. Então no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês também. E depois eu vou lá buscar o meu presentinho que eu ganhei. Bora lá então! E chegamos aqui na oficina nova. Nova sede aqui da equipe Bar Drift Team, mano. Muito top a oficina. Vou mostrar pra vocês. O pessoal começou a pintar agora, mano. Então não tem nada, mas vou mostrar pra vocês o espaço que top. Brunão aí só na função. Rapaziada, olha que animal o lugar. Uma oficina muito grande, muito espaçosa. E a gente vai sair daquele espacinho apertadinho que vocês iam nos vídeos, né galera? Era muito apertado, muito pequenininho. E aqui sim a gente vai ter espaço de sobra pra montar um espaço legal. Pra botar o 350Z, pra botar os outros carros. E fica o convite pra todo mundo que quiser conhecer a oficina. Como eu falei, a gente tá arrumando aqui ainda. Vai estar o endereço aqui na descrição. Então se vocês quiserem vir aí, com certeza vão ser muito bem recebidos. O meu 350Z tá quebrado, mas em breve a gente vai trazer pra cá. Aqui a gente vai estar disponibilizando também um espaçozinho pra colocar uns produtos. Então em breve a gente vai estar vendendo boné, as camisetas. Vai ser um espaço pra todo mundo que quiser conhecer a equipe, o Drift. E obviamente a oficina Schrodinger, que é do Leandro aí, que faz a manutenção no carro da galera. Agora é o seguinte, eu tô me sentindo meio mal. Eu tô todo arrumadinho aqui. Tênis branco, calça jeans, tudo mais. Porém eles ainda não acabaram de pintar. Então vamos tirar as rodas do 370 pra gente levar pra pintar. E depois vou pra casa trocar de roupa, botar uma roupinha mais de boa. Porque eu vou ajudar eles a pintar aqui. Tô me sentindo meio mal, porque eles tão sujando todo ali. Então vou lá botar uma roupinha e vou meter a mão na massa. 370 já tá aqui, agora sim com bastante espaço pra gente poder trabalhar. Vamos tirar essas rodinhas e colocar de novo essas rodas do 350. Mas lembrando né, é temporário porque a gente só vai pintar essas daqui. Roda traseira já tá trocada. Agora a gente vai trocar a dianteira. E de novo as rodinhas brancas vão pra dianteira do 70 porque as rodas verdes não cabem nele. É isso aí, as rodas do 370 já tão trocadas mano. E agora eu vou trocar de roupa pra ajudar a rapaziada aí a acabar de pintar a nova oficina. Agora sim rapaziada, preparada, chinelinho, bermudinha, vagabunda né, que pode sujar. Bora sujar então e botar a mão na massa. E aí Leandro, o que eu já posso fazer daqui? Pinto o chão cara, tem o preto ali. Então vamos pintar esse chão. Caramba, tem muita coisa pra pintar rapaziada. Não é tropear. Não, brincadeira, só não tô pintando ali porque não dá pra pintar e filmar ao mesmo tempo. Mas eu vou ajudar a rapaziada aí, vou pintar. Ó rapaziada, pintei quase tudo mano. Olha só, só faltou esse finalzinho aqui. Tem que pintar depois ainda por cima mano, mas vai demorar bastante, tô cansado. Me empolguei, acabei estendendo aí até tarde. Então só vou buscar amanhã meu presente, caixa surpresa que chegou pra mim. É isso aí, agora eu vou pra casa descansar. E amanhã cedinho eu vou lá buscar. Rapaziada, que dor nas costas que eu tô mano. Ontem eu fiquei até tarde lá, passando o rodinho, pintando o chão. Acabou com a minha coluna, tô ficando velho, não tá dando certo mano. Mas é isso aí, eu já tô aqui na borracharia 7, a gente vai descarregar as rodas aqui. Só tem um problema que eu não sei qual cor que eu vou pintar. Eu fiz sim uma enquete lá no meu Instagram. Vocês escolheram. Eu não queria pintar de preto galera, eu faço essas enquetes. Muitas vezes a opinião dá dividida, só que dessa vez não rolou. E a galera votou muito mais na roda preta. Então não tem jeito né pessoal, vou ter que pintar de preto a roda. Eu queria branco, vou falar a real pra vocês. Eu queria pintar de branco. Porque eu acho que a galera se ligou né, a galera tem bom senso, pensou mano, branco vai ficar muito chamativo, muito escandaloso, vai ficar feio. Talvez vocês tenham acertado. As rodas já estão aqui na caminhonete. Vou precisar de ajuda pra tirar. Hoje eu vim de branco galera. Mexer com o pneu com calça branca não rola. Assim com as rodinhas fora do carro dá pra ver como tá feio esse negócio dourado mano. Mas é o seguinte galera, aqui vocês estão vendo que essa cor que eu pintei a última vez era grafite. A última vez eu também fiz uma enquete eu acho, não lembro se eu fiz, mas enfim. E era pra ser escura a roda, só que eu decidi pelo grafite pra dar aquela diferenciada, pra dar aquele meu toque final. Hoje a gente vai fazer a mesma coisa. Vocês decidiram pra eu pintar a roda de preto né, escuro, vamos lá, escuro. Mas eu vou escolher qual que é o tom do preto, qual que é realmente o preto. Como vocês estão vendo aqui, eles tem muitas tonalidades de preto né. Você tem esse preto bem espelhado, tem o preto fosco, tem esse grafite aqui que é bem escuro, acho que foi essa cor que eu pintei a minha roda a última vez, não lembro. Tem grafite fosco, não tem muita cor. Tem muitas opções de preto né, de cor escura, tô indeciso. Mas eu acho que a cor que eu vou escolher, vocês vão gostar. Então quer dizer que o thinner sai esse dourado. E eu me matando pra arrancar esse troço aqui e o thinner sai tudo. Nem precisava ter pintado a roda galera, era só ter passado o thinner ali dentro que já tava bom. Saindo tudo. É isso, as rodas já estão em boas mãos, o pessoal já vai começar a trabalhar nas rodas. E agora finalmente eu tô indo lá no meu apartamento buscar a caixa surpresa que eu recebi mano. Car... Olha o tamanho dessa caixa rapaziada. É muito grande mano, sério, vocês não tem noção do tamanho, olha a comparação ali com o latão. Mano, é muito grande. Pra vocês tentarem ter ideia do tamanho dessa caixa, eu vou deitar do lado dela. Eu devo medir 1,75m, por aí. Vocês vão ter ideia mano, do tamanho dessa caixa. Vou sujar minha calça aqui e ela vai fazer o que? Ela já acha que o chão tá limpinho. O chão da minha casa é limpo. É... É quase o tamanho de uma pessoa, tipo, só um pouquinho maior. Mas minha namorada deve ter o tamanho exato dessa caixa, com certeza que ela é baixinha, né? Agora vamos ver o peso disso daqui, porque tem muito cara de ser pesado. Vamos ver se com uma mão eu consigo... Sem chance rapaziada. É muito pesado esse negócio aqui mano. Agora eu fiquei realmente preocupado. Porque não é que eu tava fingindo que é pesado, o negócio é pesado mesmo. Sem brincadeira, isso deve pesar no mínimo uns 50kg. Vamos olhar a nota fiscal que tá acoplada na caixa e a gente vai ter certeza quanto que pesa. Deve ser esse papelzinho aqui. Aqui. Meio dobrado aqui. 46kg. Quase que eu acertei, hein? Que é o preço do frete, mano. 639 dólares. Quase 700 dólares só de frete, pessoal, pra vir pro Brasil. É muito caro as coisas aqui. Mas vou falar a real pra vocês. Eu sei o que tem nessa caixa, eu já tô esperando há muito tempo. Essa caixa se trata de um escapamento pro meu 370Z. Escapamento inteiro, pro carro todo. Quem me mandou foi a Armitrix, que é uma das empresas mais conceituadas do mundo de escapamento. E apesar de eu estar muito feliz, tipo, sem palavras pra minha felicidade de estar finalmente recebendo esse escapamento, todo o processo foi um pouco frustrante e até decepcionante pra falar a verdade. Não por causa da empresa, muito pelo contrário. Como vocês estão vendo aqui, é o meu antigo apartamento. Afinal, por que que foi mandado pra cá e não pra onde eu tô morando agora? Porque faz muito tempo que eu estou aguardando essa encomenda. Pra ser mais exato, pessoal, 4 meses. A Armitrix fez todo o papel dela. Ela mandou e em menos de uma semana já chegou no Brasil. A questão é que demorou na Receita Federal, pessoal. E demorou muito. Começa que eles entenderam que essa mercadoria não era pra consumo próprio, não era pra mim. Eles acharam que eu iria revender. Mesmo tendo sido importado no meu CPF, eu mostrando que eu tenho esse carro que é específico, que eu tenho um documento desse carro que é pra mim. Não tinha jeito. Pra quem entende um pouco mais de importação, eu passei pelo processo de importação formal. Que é como se fosse uma empresa. Ou seja, eu tive que contratar despachante. Paguei um monte de taxa. Taxa de armazenagem. Foi uma grana federal só pra liberar. Porque a Receita Federal entendeu que esse escape não era pra mim. Que eu ia revender. Sem motivo algum. Sem contar o tempo, né? 4 meses. É piada o que a gente passa aqui no Brasil. E outra coisa que me deixou muito frustrante, pessoal. É que a Armitrix me mandou um escapamento inteiramente gratuito. Eu nem acreditei quando eles me mandaram o e-mail. Foi logo no começo do canal. A gente tinha 200 e poucos mil inscritos. Eles entraram em contato comigo. O inglês. Uma empresa lá de fora. Viram o meu trabalho. Gostaram. E decidiram mandar um escapamento inteiramente grátis pra mim. Eu não tive que pagar nada, galera. Um escapamento que hoje, na cotação, com tudo que foi gasto, passa os 30 mil reais. Legal, Bruno. Os caras te mandaram escape de 30 mil reais. O que me deixa frustrado, pessoal, é que aqui no Brasil, as empresas que estão aqui pertinho, eles não investem nada, galera. Vocês não têm ideia como que é difícil conseguir, sabe, uma coisa simples. Uma coisa que a empresa não vai ter que nem desembolsar muito dinheiro. Coisa pequena. E os caras lá dos Estados Unidos, pessoal, eles mandaram uma coisa de 30 mil reais. Sem me conhecer, de uma forma muito simples, muito direta. Eles confiaram em mim e sabem que dá resultado esse tipo de divulgação. Então fica aqui meu desabafo das empresas brasileiras. Invistam mais em marketing, pessoal. Deem visibilidade pra empresas de vocês. É isso aí, chega de falar. Finalmente, a gente vai abrir essa caixa. Vou pegar uma faca aqui pra gente tirar. Vamos que tá cheio de isopor aqui, isso vai sujar o apartamento do outro. Caraca! Uma caixa, mano. Eu vou abrir depois isso aqui, cara. Agora entendi porque é caixa pesada. É só parte pesada. Caramba, mano. Tamanho esse troço aqui. Vou tirar aqui. Depois a gente vai mostrar cada peça. Uma caixinha aqui. Mas tem mais coisa aqui, não para. Olha o tamanho disso daí. Cara, é muito grande, mano. É muito grande. É claro que é grande, né? É um escapamento pra cá. Não tem como ser pequeno, né? Mais coisa. Mais peça. Mais peça. A ponteira do carro. Essa aqui eu vou abrir pra vocês, senão ficaram de cara. Aquelas de titânio, com a ponta azulada. Mas é muito dólar. Você tem uma, tem que ter outra, né? Vamos procurar aqui. Eu tô me sentindo naquelas banheiras do Gugu. Sabe que tem caixão, sabonete? Tipo isso. Achei. Já tá preocupado. Bem, acho que isso é tudo. Não tem mais nada dentro da caixa. Aqui já estão as peças todas no chão. E agora a parte mais legal, né? Eu vou abrir parte por parte e explicar pra vocês o que é cada coisa. Primeiro de tudo, eu vou querer abrir essa caixa, mano. Porque ela é muito bonita e eu tô curioso pra saber o que tem aqui dentro. Bem, como eu tinha falado pra vocês, a Armitrix é uma das empresas mais fodásticas do mundo, mano, de escapamento. Preciso perguntar, por que que eles me mandaram escapamento? Por que que eu tenho demais, né? Por que que eles me escolheram? Galera, eu não sei. Sinceramente, não faço ideia como eles conheceram o canal. Mas eu me senti muito orgulhoso. Não sei se essa é a palavra certa. Mas fiquei muito feliz porque eles me mandaram e confiaram no meu trabalho. Como vocês estão vendo, a Armitrix é uma marca premium. E obviamente ela cobra seu preço, né? É um escapamento caro. Esse escapamento lá fora, do jeito que veio pra mim, custou 3.800 dólares. Custou 30 mil reais no Brasil. Porque, mano, é Brasil, né? 3.800 dólares. Mais 600 que vocês viram lá do frete. Isso dá 4.400 dólares. Colocando na cotação atual, 4 pilas, vai. Vamos arredondar. Dá 17.600 reais. De imposto, no mínimo, pessoal, 60%. Isso dá 27, 28 mil. Quase 30 mil, mano. Até porque sempre a taxa tem uma coisa pra pagar, mano. Sempre tem uma coisa. Então, um escapamento desse pra trazer pro Brasil, pessoal, espere pagar no mínimo 30 mil reais ou mais até, mano. Porque o dólar tá subindo. É um escapamento caro. Mas tem os seus motivos. Primeiro, essa caixa aqui, que dá de 10 a 0 nos iPhone, né? Isso aqui parece uma joia, pessoal. Sério. Parece uma caixa de joia, mano. Tô sem palavras. Olha o acabamento disso, mano. Vou mostrar em mais detalhes pra vocês. Sabe aquele material emborrachado? Exatamente. Esse aqui são os controles, né? E o grande diferencial da Armitrix é a tecnologia embarcada. Obviamente que os materiais são de excelente qualidade. São os melhores possíveis no mercado. Mas a tecnologia é sensacional. Isso aqui, pessoal, é um módulo que vai conectado no carro. O sistema de escapamento da Armitrix, ele entende o que o piloto quer fazer. E ajusta a abertura do escapamento conforme ele tá acelerando forte ou não. Vou dar um exemplo pra vocês. Eu vou lá, tô andando de boa, pá, devagarinho. Andando aquele rolezinho na cidade, bem tranquilão. O escapamento fica fechado, bem silencioso, bem tranquilo. A partir do momento que eu acelero o carro, que eu, mano, meto o pé no acelerador, no fundo. A borboleta do escapamento automaticamente abre, sem precisar fazer nada. Ele entende que o carro tá dando força e ele já abre o escapamento. Isso no modo automático. Esse controle serve justamente pra fazer essas seleções. Se eu quiser deixar ele 100% fechado, ele vai ficar lá silencioso, quietinho. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui embaixo. Manual de instalação, tudo mais. Mas eu vou instalar esse escape, porque ele é totalmente plug and play. Tipo, ele não tem nada, assim, que precisa fazer. Ele vem pronto. É só tirar o escape atual, colocar esse escape, fazer as conexões, apertar os parafusos e pronto. Não precisa fazer solda, cortar, nada. Ele é perfeito pro 370Z. Vamos guardar essa caixinha e vamos abrir as outras partes agora do escapamento. Como eu falei pra vocês, a Armitrix, ela mandou um escape inteiro pro carro. Tem os coletores de escape. E dali pra trás, pessoal, é tudo novo. Tudo da Armitrix. A qualidade do material, pessoal, é impressionante. Sério, é uma coisa que a gente não vê no Brasil, realmente. A solda. Eu vou mostrar em detalhes pra vocês, vocês vão entender do que eu tô falando. Sério mesmo, pessoal. É uma obra de arte isso aqui. Tudo ponteado. Isso aqui eu acho que é um abafador, não sei, mano. Tô meio confuso aqui, porque tem que olhar o manual pra ver certinho. É muito fácil pra montar. Isso porque ele já vem com todos esses suportes. Já vem aqui com o conector pros sensores, né? Porque o carro é cheio de sensores no sistema de escape. Então todos esses sensores já tem todas as conexões aqui, ó. Só encaixar. Se liga o nível de acabamento. O logomarca aqui, ó. Armitrix Certified Supreme Exhaust. Cada parte que eu abro do carro é uma surpresa nova. Mano, eu não sei vocês, assim, mas quando a gente vê um trabalho tão bonito, tão bem feito, tão bem acabado pra um carro, é sei lá, eu acho que é a mesma coisa que pra uma mulher uma joia, um sapato muito caro, sabe? Uma coisa muito chique. É a mesma coisa pra gente que é aficionado por carro, assim. Isso aqui é coisa de outro mundo, sério. E a gente vê isso pelos acabamentos. Olha só, inscrição Armitrix, Nissan 370Z e um código de série. Essa parte que eu acabei de mostrar pra vocês, ela é fixada aqui, ó. E logo depois dela é onde estão as válvulas de abertura. É que é onde controla o barulho do carro. Quando essa válvula está aberta, provavelmente os gás devem passar diretamente aqui e já vão sair pro carro. Ou seja, vão fazer muito barulho. Quando ela fecha, o ar é obrigado a passar por aqui, por esse caminho. E aí é obrigado a passar por dentro desse silenciador. E aí o som vai ser muito mais baixo. Mas aí você vê a qualidade dessas válvulas. Uma coisa muito resistente, assim, tipo... Sabe que isso aqui vai durar a vida toda. E aqui no final, é onde vão as ponteiras do carro. Que é aquela parte que fica pra fora do carro, né? A última partezinha, que normalmente é só algo decorativo. E eles me mandaram aquele material que é meio azulado, assim. Muito top. E vai ficar muito bonito, vai combinar com 70 azul, né? Oh my God. Que coisa absurdamente linda. Olha esse tom azulado, pessoal. Aqui fica meio roxo. Vou ser sincero pra vocês, pessoal. Vai dar pena instalar isso no 370Z. Sério, vai dar pena. Porque é muito bonito. É uma joia, mano. E botar uma joia dessa embaixo do carro. Onde pega sujeira, pega barro, pega pedra. Das duas umas, né? Ou não vou instalar, ou se eu instalar, eu não vou sair com o carro. Vou deixar ele na garagem, só pra não sujar o escape. Mas é isso, então. O escape tá aberto. Vamos guardar tudo agora, né, pessoal? Que tá uma bagunça isso aqui. Vamos botar tudo de novo na caixa. Embalar bonitinho. Que em breve, a gente vai instalar no meu carro. Mas fiquem tranquilos que eu vou gravar um vídeo mostrando todo o processo de instalação. Vou mostrar todos os detalhes. Mano, vai ser muito legal. A gente vai passar o trabalhinho. Claro, não é uma coisa muito simples, assim. É um escapamento do carro. É bastante trabalhoso. Tem muitos detalhes. Mas vai ser muito legal. Galera, não preciso nem dizer, né, mano. Agradecer muito a Armitrix por esse presente. Jamais pensei que alguma empresa assim, desse nível, desse porte, mandaria um escape. Tô muito feliz e lisonjeado por este presente. Galera, se vocês quiserem conhecer mais sobre a Armitrix, mano. Vai ter todas as informações aqui embaixo. Tem o site deles. Tem um monte de coisa. Vale a pena vocês conhecerem. Eles têm produtos pra vários outros carros, mano. Tipo, só o carrão, assim, os caras têm. Então, vale a pena conferir. E se vocês puderem dar aquela força, né, pessoal. E lá no Instagram deles, mano. Bombar lá, vir pelo Bruno Barro. Com certeza vai me ajudar muito. E eu vou ficar mais feliz ainda do que eu já tô. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano. Não esquece de deixar aquele joinha. E se vocês não são inscritos, né, pessoal. Se inscreve aí, porque eu vou instalar esse escape no meu carro. A gente vai ver qual que é a diferença de som. O 370Z vai ficar muito barulhento. Vai ficar com um som bonito. O negócio assim, ó. Canção para os ouvidos. É isso aí, então, rapaziada. Eu sou o Bruno Barro. Vou ficando por aqui. Valeu!